Oi, oi, galera! Seja todos vocês no meu canal, eu sou a Meliana Rodrigues. E hoje tá começando o rodeio aqui em casa. E eu tô assim, ó, um calorão com essa camisa aqui, vou te dizer, hein? Que camisa quente. Tô estilhando vivo aqui pra mim poder descer. Todo mundo já tá lá. Todo mundo não, né? A gente... Era pra eu dormir lá ontem, mas no fim eu dormi em casa. Porque hoje é sexta-feira, hoje tá começando o rodeio. Aí eu nunca ia dormir de quinta pra sexta, porque eu tinha que ir vir em casa, arrumar minhas coisas, tomar banho, lavar o cabelo, depois eu vou dormir em casa, né? Porque, tipo assim, quinhentos metros eu tô lá. Aí, agora eu tô descendo com o bingo, minhas coisas já foram tudo pra lá. Tô descendo com o bingo e com o viva. E... Vamos lá, né? Hoje começa, vai ter uma laçada, acho que de individual. Agora às nove e meia vai ter uma homenagem pro meu biso que faleceu, o fundador do Pellet Maúva. A gente vai fazer um pedido que ele fez de largar a cinza dele na cancha. Não sei se eu vou filmar pra vocês, mas se eu filmar vai ser uma coisinha ou outra. Não sei como vai funcionar. E... Bora lá que vai tá muito legal, vai ser um final de semana incrível. Deixa muito, muito like, se inscreve no canal e bora. Já tô aqui com o bingo nos arreio. Ô, bingo. Esse aqui gosta de andar com a cavalo. Dizem que tá meio doidão, a gente tá bem calminha, tá? Ó, os cavalos tão ali presos. Égua do secretário, potranco. Agora eu tô descendo pra lá, pra vocês verem como é perto da minha casa. Eu moro dentro do parque. Pretoninha. Olha quem deu a tacadinha. Diz oi, galera. Oi, esse gaúcho, gente. Meu Deus do céu. Tá de bota e bombaixa, e chapéu, e lenço, e tudo completo. Olha o estilo do guri. Estilo do piá. Vai começar agora aqui, ó. A homenagem. E se eu conseguir filmar alguma coisa pra vocês, eu filmo. Se eu não conseguir filmar, peço desculpas desde já. Estão olhando a pista pra começar. Eu há mais de 20 anos nesse rodeio, então tenho uma grata satisfação de fazer parte desse grande momento. O momento da abertura oficial. Chamar as autoridades pra cá, por gentileza. Voltei. O momento aqui, no soldadinho. Porque eu já não filmei nada do... 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 De homenagem. Nada, nada, nada. Mas, assim, basicamente, o que aconteceu? A gente pegou. Cada um pegou um pouco da cinza e largou na cancha. Foi bem legal. É emocionante. Olha onde estão os horse. Galega, tô indo nessa árvore e o Viva, tá no outro. O pai vai laçar agora a laçada de mastro. Eu vou filmar pra vocês. Eu tô com esse estilo aqui, ó. Daqui a pouco, eu vou laçar. Vem assistir o Migo Molas. O Migo Molas. Tá muito quente, gente. Meu Deus. Vou lá escrever agora o peito e o refri. Vamos lá, laçada de mastro. Já tá chegando aqui o gão. Parabéns pelo seu trabalho. Viu com você, Vicente? Com as fichinhas aqui pra nós. Vamos lá, laço, mastro. Juliano Rik. Juliano Rik. Boa. E o Adriano. Preca da Adriana. Do pouquinho foi boa, hein? Isso, meu. Do pouquinho foi boa. Vamos lá, rodada do fogo. A presidência de patroa lá. A presidência de patroa lá, vanapenanga. Passou aí, machuador. A presidência de patroa lá, vanapenanga. Vamos lá, passou. Olha que lindo ficou acerto, gente. O que eles fizeram aqui na frente, ó. Lindo, né? Pai, é da Hélia Tordilha. Tô esperando aí. Verão próximo. Pai, é da Hélia Tordilha. E aí 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 Acabou o som E aí 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 E aí